Olá a todos, eu sou a Alessandra Imperatriz e aqui em Pedreira eu vim conhecer a loja da Oxford. A loja fica aqui bem na Avenida Central que a gente já chega aqui antes de chegar lá no centrinho de compras e a loja Oxford tem aqui tudo de primeira linha. Além dos produtos aqui de pratos, xícaras, pires da Oxford, você também vai encontrar muitos produtos aqui para decoração, para mesa posta, tem soplá, são coisas lindas para a sua casa e os preços da Oxford e a qualidade nem se fala. Olha, vou mostrar para vocês agora os pratos, esse aqui é o prato de sobremesa, já peguei o verde limão, gente, R$ 9,90 que está saindo e esse aqui é o prato fundo R$ 12,90. Todos esses pratos aqui estampados são da linha da Oxford, olha que lindos que estão esses aqui. Olha esse aqui, olha, R$ 10,90, R$ 13,90, prato raso R$ 18,90, tem o limão siciliano, mas ele aqui está sem preço, mas nessa faixa também, tá? E olha esse daqui, o prato fundo dele está R$ 14,90, tem também esse daqui, olha que lindo, R$ 13,90. Então tem prato de R$ 13,00, de R$ 11,00, de R$ 14,00, de R$ 18,00, agora você quer comer feijoada, vamos descer aqui um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem prato para feijoada, tem prato para churrasco na tonalidade de verde, bege e azul, está saindo R$ 22,90 cada. Do outro lado, depois a gente vai mostrar para vocês, tem prato de hambúrguer por R$ 22,90 e tem prato de pizza. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui embaixo, olha essa cor de prato, fala se eu não vou levar um desse. Eu adoro o vinho, esse aqui é da Oxford, está saindo por R$ 16,90, então tem algumas unidades desse com essa moldurinha aqui dele e ele tem o prato fundo aqui amarelo e olha esse tom de verde também. Tem muita coisa aqui, gente, fica aqui o convite, fica a dica dessa loja, loja Oxford, que fica na entrada aqui de pedreira, para vocês visitarem e fazerem ótimas compras. Aqui são alguns dos produtos que tem, mas a loja está repleta de coisa de decoração, de mesa posta, pratos, xícaras e muito mais coisas. Olha, aqui tem prato de hambúrguer que tem aqui na cor com amarelo, com verde e rosa, o preço dele é R$ 22,90 e olha que legal fica você fazer o hambúrguer, batatas fritas ou linguiça calabresa, fica muito bacana. E eu tenho certeza que a comida fica até mais gostosa, mas se você não quer comer hambúrguer, você também pode levar o prato da pizza da Oxford, que está saindo por R$ 23,90. Aqui tem prato para tudo, tem prato para pizza, para hambúrguer, para churrasco e feijoada. Oxford, aqui em pedreira. Estamos na loja da Oxford, que fica na avenida aqui na cidade de Pedreira, é uma loja aqui que vende produtos da primeira linha, o que você pensar de cores da Oxford, você vai ver. Vou falar o preço para vocês do conjunto de pires com a xícara, olha que linda que essa daqui é turquesa ou Tiffany, R$ 27,90 a de chá, a de café custa R$ 21,90 e olha que legal, essa aqui também ela tem a parte dela com a xícara, o pratinho que você pode pôr bolacha, bolo, biscoitinho, já tem o lugar da xícara. E ela está custando R$ 26,90 a amarela, está custando R$ 31,90 a vermelha e R$ 26,90 a preta. E temos mais cores aqui de xícaras também estampadas, que é aí de chá e café, R$ 21,90, R$ 19,90, olha outra cor bonita, olha que tom lindo de azul, R$ 27,90 o conjunto. Tem essa xícara também, Tiffany, custa R$ 22,90 de café, essa azulzinha aqui R$ 21,30. Voltando aqui para as xícaras de chá, 200ml com amarelo e detalhes aqui em azul e amarelo, R$ 24,90 de chá, R$ 22,90 de café. Tem outra linha também muito bonita, eu acho que está com preço muito bom, é essa aqui, com azul e amarelo, R$ 19,90, sendo que você pode usar o pires também com uma xícara amarela. Vou colocar esse amarelo aqui, olha, só para vocês poderem ver, que você pode fazer outras combinações, que fica muito bonito também, R$ 19,90. Então é outra tonalidade que você pode fazer aqui na loja da Oxford, tem a linha também dela, da xícara de café R$ 13,90, essa preta eu tenho em casa e combina com muitas cores, com xícara branca, preta, Tiffany e amarelo. Então é bom de você pegar o pires estampado, que você pode combinar com outras cores de xícara e também colocar o prato raso e liso, o preço dela está saindo R$ 19,90. Olha que lindas que estão essas, outra tonalidade de azul, R$ 18,90, essa aqui é branca e azul, você pode colocar uma xícara branca também. Olha a amarelinha, está saindo R$ 19,90, com verde e limão, também branca e Tiffany, está saindo R$ 19,90. Olha essa tonalidade, eu gostei bastante, porque cinza combina com muitas cores de prato. E aqui ele vem um rosinha e o preço dele é R$ 19,90. Tem também essa daqui, preta, também rachadinha aqui, olha, no pires, R$ 19,90. Esse tom de azul, gente, ele é azul, branco e rosa, também se tiver xícara branca e rosa, você pode fazer outras duas combinações. Preço dela R$ 19,90. Então muitas variedades de xícaras, em preto, cinza, azul, olha esse tom de verde também, esse aqui eu achei bonito, acho que eu vou levar um pra mim. É muito diferente, gente, e é produto Oxford, produto muito bom. A verde está saindo R$ 19,90, tem essa tonalidade, esse tipo de azul também, é lindo. Olha como que ele fica bonito, parece até imitação de azulejo. R$ 19,90. E vou mostrar umas pra vocês aqui, que tá aqui embaixo. Eu achei linda. Eu tô gostando muito de verde-limão e de laranja. Olha que linda que tá essa. Às vezes você fala, ah, não vou gostar. Gente, coloca aqui, eu tenho jogo americano verde-limão, tem guardanapo-laranja. Fica lindo, verde-laranja, ósseo. Esse preço dele tá muito bom, tá saindo R$ 15,90, tem ele com pires em laranja, tem ele com pires verde liso, tem o azul liso, tem o amarelo e tem esse daqui em laranja. Então, esse foi o vídeo da loja Oxford, que fica na cidade de Pedreira, estado de São Paulo. É uma loja com produtos maravilhosos, são produtos muito conhecidos, são peças de alta qualidade. Espero que vocês tenham gostado dos produtos e dos preços, porque assim fica uma dica pra quando vocês forem fazer um passeio ou compras em Pedreira. E não deixe de se inscrever no meu canal, Alessandra Imperatriz, pra você não perder os próximos vídeos de viagens, dicas ou passeios. Acompanhe também pelo Instagram todos os lançamentos de produtos da Oxford pela conta arroba Oxford Online. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!